Oi pessoal, essa aqui é a ideia do QT, para desenvolver em QT, que é um framework de C++. Se vocês tiverem interesse em aprender a desenvolver em QT, deixem aí nos comentários, assinem o canal e eu faço tutoriais para a gente desenvolver aplicações em QT, para poder utilizar, por exemplo, MQTT com um Arduino, ou com outro dispositivo, fazer comunicação serial, conexão por SSH. Aqui eu fiz um exemplo simples para a gente só visualizar o que está saindo do sensor de cores, de forma gráfica, utilizei um diálogo do QT mesmo e fiz uma coisa bem simples. Então, na hora que eu executar isso aqui, eu vou ter essa janelinha para conectar e esse diálogo aqui. Aí eu já coloquei a porta para automático, o QT vai lá e analisa as portas que tem e disponibiliza aqui em uma caixinha. Então, a gente só tem que selecionar a porta, a velocidade e mandar conectar. A partir do momento que manda conectar, ele já está capturando as cores. Agora eu vou mostrar as cores aqui. Vou pegar o salmão. Está tendo uns picos do verde aí, eu não sei porquê, mas não estou interessado nisso não. Só quero mostrar mesmo ele funcionando. Salmão. Vermelho. Está vendo? Isso porque ainda não está isolado. O sensor está em um local aberto, pegando influência do ambiente, né? A mesa preta, com refletiva. Agora o amarelo. E agora o azul. E é isso aí. Agora eu vou interromper o programa. Na hora que eu interromper, ele vai travar aqui essa tarefa principal. Porque eu estou executando a serial dentro do controle dessa janela. Isso aqui foi proposital. Eu deixei assim mesmo, que eu só queria mostrar funcionando o sensor de cores. Na hora que eu mandar interromper o programa, ele leva um tempinho. E aí ele vai mandar uma mensagem assim, ó. O aplicativo não está respondendo. Isso aqui é da outra janela. Então, eu mando encerrar o aplicativo. Ele encerra o programa. Foi tudo implementado aqui na main window, para ser bem rapidinho, ó. Com pouquíssimas linhas, fizemos um programa gráfico. E o Qt é fantástico. Eu gostaria muito de fazer uns tutoriais, mas depende aí de vocês gostarem. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.